O futuro é a gente não ter aposentadoria, não só pensando na previdência, mas pensando que a gente vai viver muito mais, a gente vai precisar de renda para poder se manter por mais tempo e a gente não vai querer parar. A Maturidjobs já existe há três anos e meio, no começo nosso foco era muito em conectar profissionais acima de 50 anos às empresas, a gente continuou fazendo isso através da nossa plataforma, mas logo a gente viu que não bastava só isso, a gente tinha que ajudar as empresas a se prepararem para receber esses profissionais, mas principalmente ajudar esses 50 a mais, que a gente chama de maturis, a voltarem para o mercado de trabalho e entenderem que o mercado de trabalho está mudando muito, com 50 anos talvez ele esteja na metade da vida. E aí ele tem que reaprender, repensar a carreira, se reinventar, entender que ele pode ter outras profissões, isso vai ser cada vez mais comum. Nós temos um pouco mais de 12% do nosso quadro com idade acima de 50 anos de idade. Nós lançamos o programa em julho do ano passado e só no primeiro mês a gente teve mais de 4 mil inscrições. Foi um perfil que a gente começou a perceber que ele traz uma empatia ainda maior consigo, ele se coloca no lugar do cliente, ele antevê a necessidade do cliente. E não só isso, ele começa a nos ajudar na formação dos nossos jovens também. É uma troca, eu aprendo muito com eles e também posso ensinar com a minha experiência de 12 anos de Gol, um pouquinho para eles. Não existe mais aquela ideia de que a pessoa passou de 50 anos e não pode fazer mais nada. Eu tenho 54 anos, eu acordo às 5 horas da manhã, eu vou para a academia às 6 horas da manhã, eu tenho uma vida ativa, faço tudo corrido, cuido da minha alimentação, eu quero chegar com mais idade, com boa saúde e podendo ser útil. Antigamente uma pessoa de 50 anos era considerada velha. Hoje a gente vê, e eu sinto isso hoje na nossa equipe, a idade é relativa. E são pessoas com vigor físico, com inteligência, com competência, com tempo. Cada 25 entregas que a empresa me concede, nós empregamos um aposentado. O nosso campeão de entregas, hoje o mercado com fiorinos e com pequenos carros, entrega em São Paulo em média 15 a 20 encomendas por dia. Esse senhor de 74 anos, o recorde dele é 65 entregas em um dia. A 50 a mais a gente conheceu através das redes sociais. Hoje eu já estou aqui há quase 4 meses. É uma situação agradável, muito embora cansativa. Se você ficar em casa, sem ter uma função, sem fazer nada, a tendência é uma só. É você ficar doente, ficar deprimido, uma série de coisas se você não se movimentar. Hoje, os aposentados, uma grande maioria, procuram fazer alguma coisa. Minha aposentadoria não dava para sustentar as minhas necessidades. Em maio de 2016, me deparei com um anúncio no exame, e depois confirmado no LinkedIn, sobre um projeto chamado Geração Sênior da DOTS. A gente ficou surpreso, a gente teve 1.500 inscritos, cerca de 1.500 inscritos. A gente fala bastante sobre o conflito de gerações, mas eu vejo isso de uma forma muito positiva. Em vários momentos, em momentos que a gente tem que tomar decisão, em momentos que a gente está elaborando um novo projeto, a gente valoriza bastante o ambiente colaborativo e ter grupos realmente misturados com diversos perfis, diversas experiências de vida e de carreira e também de idade. Eu, hoje, cuido dos projetos de inovação da DOTS. Um setentão cuidando de projetos de inovação. Parece um paradoxo, mas a ideia da empresa é que a experiência, os cabelos brancos, possam dosar o entusiasmo dos jovens para conseguir resultados bastante importantes. Eu nunca tive a perspectiva de me aposentar cedo. Assim como a DOTS se antecipou, outras empresas vão começar a ter necessidade dessa mão de obra disponível e as pessoas, hoje em dia, estão com mais qualidade de vida, estão mais preparadas para continuar a sua atividade profissional. Enfim, é uma realidade que, a meu ver, cada dia se estabelece mais dentro das empresas. E aí E aí E aí E aí E aí E aí